... oportunidade à presidência da República. É bom estar presidindo e ouvir os pré-candidatos. Em 2002, V. Exª. Mas o querido presidente Paulo Paim, foi em 2002, quando me apresentei ao Partido dos Trabalhadores, à direção, ao Diretório Nacional, depois de ter conversado com o presidente Lula, ele ainda não havia tomado a decisão definitiva, mas eu o visitei na sua residência, estava sua esposa Marisa e alguns de seus filhos, e disse a ele, olha, diversos amigos têm me proposto e dito que gostariam que eu fosse candidato à presidência. Eu estou considerando, mas se porventura, e na sua avaliação isso for ser mal para você ou para o partido, por favor, me diga. E ele, então, respondeu assim, Eduardo, por tudo que você fez em sua vida e no Partido dos Trabalhadores, você tem todos os méritos para ser um candidato à presidência, vá lá na direção e se inscreva. Então, eu fui ao Diretório Nacional, era presidente José Dirceu, que respeitosa e democraticamente colocou para o Diretório Nacional, que, por consenso de todos, acataram. E é fato que depois não houve debates, mas houve a prévia. Em 17 de março de 2002, 170 mil filiados do Partido dos Trabalhadores compareceram. O Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6% e, de pronto, transmiti aí ao Diretório Nacional que realizaria todo o esforço até que se fechassem as urnas para que o presidente Lula fosse o eleito, como acabou acontecendo. E, infelizmente, o presidente Lula, ao longo dos seus dois mandatos, soube tão bem honrar o povo brasileiro que o escolheu e ainda levou a presidência à sua ex-ministra Dilma Rousseff das Minas de Energia para, e depois, da Casa Civil para a vitória na presidência da República. E eu acredito que, novamente, e tudo farei que esteja ao meu alcance para levar a presidenta Dilma Rousseff novamente à vitória. Esse é o meu compromisso. Senador Suplicy, eu quero cumprimentar a V. Exª pela sua coragem de ter disputado aquela prévia, até porque era contra o Lula, e não é qualquer um que se atreveria, naquela ocasião, dentro do PT, com a popularidade do Lula. E V. Exª, aliás, eu já lhe disse que lhe admiro muito, que V. Exª é um homem que não foge do debate, de qualquer tema, em qualquer situação. V. Exª é um homem que tem posição definida, e quem tem posição definida merece respeito. A gente só não pode respeitar camaleão oportunista, que fica de um jeito e de outro conforme a sua conveniência. Mas V. Exª é reto. Eu sou testemunha disso, porque tem feito discursos duros nessa tribuna, e que contaria aquilo que V. Exª pensa, que pensa seu partido. V. Exª é o único que aparteia, que faz o debate, que participa do debate. V. Exª tem meu respeito. E eu me lembro, realmente, daquela ocasião em que V. Exª fez as coisas, dizendo que foi uma loucura do cara querer enfrentar o Lula. Quer dizer, o senhor estava querendo fazer um debate interno com alguém que é humano, como o senhor, como eu, como qualquer outro, porque ninguém é super-homem, ninguém é quase anjo. Quer dizer, e V. Exª fez o debate, e eu aplaudi na ocasião, e quando V. Exª faz esse registro, então, eu quero registrar, realmente, que V. Exª é um homem com esse caráter, com essa força, que eu respeito, e que não foge o debate. O senador Paim, quando eu fazia referência dele, aqui tem esses vereadores de Mato Grosso do Sul, e, ao chegar ali, eles me disseram o seguinte, olha o senador Paim, olha aqui. disseram... Estava atendendo o pré-candidato ao governador do Estado, o Vieirinha do Rio Grande do Sul, que ele aprovou, eu aprovei um projeto dele sobre o bullying, sobre a relatoria da senadora Cátia, e ele estava agradecendo. Beleza. Agora faço questão de ouvir. Não, ele dizendo aqui, tinha acabado de falar com o senador Suplicy, que o senador Suplicy ia fazer referência, são vereadores de Mato Grosso do Sul, de Andradina, Nova Andradina, e ouvir uma coisa importante. Acho que fazer a vida pública, hoje, no Brasil, que está tão criminalizada, para a gente, o conforto que compensa é ouvir essas coisas. Ele disse o seguinte, senador Paim, eu passaria a noite inteira e passo, até encerrar a sessão, quando fecha tudo, na televisão, para ouvir esse homem falar e apontar para a Vossa Excelência. Veja só. Muito obrigado. Quem tem bandeira, quem tem causa, quem tem interesse pela vida, tem o respeito das pessoas, embora a mídia e o crime, finalize tanto. Então, está aqui hoje, nesse microfone, o senador Suplicy, que é essa referência que eu tenho tanto respeito, Vossa Excelência, que eu tenho tanto respeito, os que eu não respeito, eu não falo que eu não respeito, porque eu não vou falar nada disso na frente de ninguém. Mas eu também não apartei, não falo nada, entendeu? Fico na minha, mas esses dois aqui, e o senador Suplicy, que está indo para a reeleição agora, e tenho certeza que o povo de São Paulo vai honrá-lo pela história dele, pela pessoa que ele é, pela figura que Suplicy é, pelo homem pacato, bacana, inteligente, sujeito que defende as suas ideias, que não corre, que, para mim, coisa feia no mundo é homem covarde, homem frouxo, sabe? Que corre do debate, quando chega no corredor, bate nas costas da gente, fala assim, não, eu penso igual a você, mas você sabe, eu tenho que ficar quieto. Tem que ficar quieto por causa de quê? Tem que ficar quieto por causa de quê? Entendeu? Deus não comunga. Se tem coisa que Deus não comunga, é com homem frouxo. Deus não tem compromisso com frouxo, sabe? Então, e estar aqui com vossa excelência, senador Paim, senador Suplicy, é de uma alegria muito grande para mim, porque os dois não são referência só do Rio Grande do Sul, de São Paulo, são referência do Brasil e boas referências, qualidade de referência para que o jovem se estimule aí para a vida pública. E eu vi ele falar isso aqui, e eu poder fazer essa parte ao senador Suplicy, até porque o senador Suplicy, quando eu nasci, os dentes, ele era candidato a prefeito de São Paulo. E Suplicy entrou em causa de trabalho. Olha o sobrenome desse cara, a família Suplicy, ele não precisava estar atrás de negócio de causa de trabalhador. Ele tinha que se meter com a elite, e o sujeito desceu, estava lá embaixo, o pé no chão, foi para a briga dos trabalhadores, ajudou a construir muita coisa importante nesse país. Sou fã do senhor, o senhor tem o meu maior respeito. O senador Paim, não preciso nem falar, até porque dois negros nessa casa, só tem nós dois, quem nasceu na senzala, só eu e vossa excelência. Entendeu? Então, nós dois aqui, então, nós somos ímpas nessa casa aqui, e é de uma felicidade muito grande ser filho daquela negona, dona Dardá, que me deu a oportunidade de amar a Deus, ter vergonha na cara, e chegar onde eu cheguei. Aos vereadores aqui, muito obrigado por estar conosco aqui, e Deus abençoe vocês, e que façam um mandato parecido com o de Paim, de Suplicy. Muito bem. Muito obrigado, senador Magno Malta, por sua referência. Eu quero aproveitar para, então, dar as boas-vindas aos nossos vereadores de Nova Andradina, de Mato Grosso do Sul, vou pedir para levantarem a mão, que eu vou citar cada um dos senhores, vereador Ricardo Lima, vereador Cido Pantanal, o vereador presidente Nenão, é da... presidente da Câmara Municipal, vereador Quemuel de Alencar, o vereador Vicente Licotti, o vereador Edson Tolotti, o vereador Robertinho Pereira, o vereador Zé Bugri, e o vereador Walter Yasunaka, que vem aqui para nos convidar para visitar Nova Andradina e o Mato Grosso do Sul, na primeira oportunidade que tivermos. O senador Magno Malta foi muito gentil em dizer do respeito mútuo que temos um pelo outro. Em muitos assuntos aqui, nós compartilhamos de nossas ideias, anseios, mas, às vezes, temos ocasiões de termos visões diferentes. o senador Magno Malta, por exemplo, batalha muito pela diminuição da idade referente à maioridade penal. Eu já não estou tão convencido disso e tenho e avalio que é muito importante é fazer aquilo que, sobre isso, nós dois concordamos. E o senador Paulo Paim também, de enfatizar, sobretudo, as boas oportunidades a todos os jovens e pessoas que, inclusive, eventualmente, cometeram delitos. Então, ele é uma pessoa que dedicou a sua vida, inclusive, a estar recuperando pessoas que, eventualmente, muitos jovens passaram a consumir drogas e tudo e tem uma experiência nisso. Agora, eu, e nesse ponto, ele está de acordo, avalio que é muito importante que nós, por exemplo, pudéssemos logo colocar em prática aquilo que, acredito, vai ser melhor ainda que o programa Bolsa Família que tão bons resultados produziu, mas até o dia que vamos ter o que já aprovamos aqui no Senado e na Câmara e o presidente Lula sancionou há 10 anos, a renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa incondicionalmente. E o jovem que, às vezes, por falta de alternativa, não tem outra forma de suprir as necessidades de casa, resolve, então, se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficante, o dia que houver para ele próprio e para todos, na família, a renda básica desse cidadania e ele vai ganhar o direito de dizer não. Agora, eu não vou aceitar essa única alternativa que me aparece, vou aguardar um tempo, quem sabe, fazer um curso que o senador Magno Malta me ofereça até que surja uma oportunidade mais condizente com a minha vocação, a minha vontade. É nesse sentido, pois, mas nós vamos continuar muito a dialogar aqui como temos feito. E eu quero lhe dizer, assim, tenho um compromisso com o senador Magno Malta de um dia visitar a sua instituição no Espírito Santo e lá dialogar com ele e com todos os jovens que ali estão. Mas o meu pronunciamento hoje, queridos vereadores, querido presidente Paulo Paim, refere-se ao problema do abastecimento de água tão importante hoje para a grande São Paulo, para a minha cidade de São Paulo e para o Estado de São Paulo. Como senador representante do Estado de São Paulo, tenho a responsabilidade de expressar a minha posição e mesmo dar as minhas contribuições para o grave momento que atravessam a região metropolitana de São Paulo e as cidades que compõem a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ou como é conhecida, a PCJ de Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E eu farei outros pronunciamentos nos próximos dias, por exemplo, sobre toda a bacia do rio Paraíba do Sul. A severa estiagem que atinge essa região, a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e que também atende as nascentes dos rios que formam o sistema cantareira, muitas delas em Minas Gerais, pode provocar se prolongada prejuízos econômicos em todo o país e impactos sociais e ambientais de grandes proporções. Quero registrar duas questões preliminares. A primeira é evitar a injusta comparação sobre os reflexos da estiagem sobre o setor elétrico brasileiro e o serviço de fornecimento de água tratada. Sabemos que a matriz elétrica brasileira é predominantemente de origem hídrica, o que tem afetado igualmente importantes reservatórios como o de Funas, Três Marias, Serra da Mesa. Porém, o setor elétrico hoje possui uma robusta malha de linhas de transmissão que pode levar a vários pontos do país à eletricidade produzida em locais distintos. E, por último, há sempre a possibilidade de compensar a energia necessária por meio de outras fontes como as termoelétricas. Desta forma, deposito confiança nas afirmações do Ministério de Minas e Energia do ministro Edson Lobão de que o sistema encontra-se estruturalmente estável, com risco abaixo de 5%, como são as condições normais de operação. Para a produção de água potável, os sistemas são distintos. Não há alternativa para a troca dessa água entre os reservatórios. Para o setor de abastecimento, tem que chover exatamente nessas bacias, nas nascentes dos seus mananciais e reservatórios. Agora, recentemente, nos meses de fevereiro e março, chuvas afetaram a área urbana de São Paulo, mas não contribuíram, porque geograficamente é impossível, para a recuperação do sistema cantareiro. Elas foram insuficientes. É importante ressaltar estas diferenças. Devemos analisar e propor ações que se adequem melhor à natureza dos impactos sobre cada um desses sistemas. A outra questão preliminar é expressar o meu desejo de que as autoridades envolvidas diretamente nesta questão, sejam os órgãos reguladores federal e estadual, a Agência Nacional de Águas, a ANA, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, o Governo do Estado de São Paulo, os comitês de bacias hidrográficas do Alto Tietê e do PCG, os prefeitos das regiões afetadas, os diversos serviços municipais de saneamento, os agricultores, as indústrias instaladas na região, encontrem as melhores soluções técnicas para evitar ou reduzir os impactos que tendem a agravar-se com a estiagem. Eu quero aqui, inclusive, agradecer e transmitir a atenção que o senhor Vicente Andreu, que conhece tão bem o problema das águas, que é o presidente da Agência Nacional das Águas, que conversou comigo na semana passada e, inclusive, algumas de suas avaliações são objeto aqui desse pronunciamento que faço hoje, porque tenho muita confiança nos trabalhos do senhor Vicente Andreu e de toda a equipe técnica da Agência Nacional de Águas. O sistema cantareiro é uma brilhante obra de engenharia com o seu conjunto de reservatórios, o Jaguari Jacareí, o Cachoeira, o Atibainho, Paiva Castro e mesmo o reservatório da passagem de Águas Claras, iniciado na década de 1970 e concluído em 1982. Garantiu água de boa qualidade e em quantidade para sustentar o desenvolvimento de parte da região metropolitana de São Paulo. Porém, transferir 33 metros cúbicos por segundo, dos quais 31 metros cúbicos por segundo, oriundos de rios que formam o rio Perescaba, quilômetros adiante, também produziu impactos, restringindo a vazão natural desses rios para cidades importantes como Atibaia, Bragança, Campinas, Valinhos, Itatiba, Sumaré e tantas outras. Em 2004, com a renovação da autórgula inicialmente concedida em 1974 pelo então ministro de Minas e Energia, CGEAC, UEC, Açabesp, empresa de saneamento estadual de São Paulo, foram criadas regras na alocação da água e na operação dos reservatórios do sistema cantareira que permitiram o compartilhamento dessas águas, visando a segurança hídrica de ambas as religiões igualmente importantes. A definição destes critérios foi possível devido à ampla cooperação entre os órgãos reguladores federal e estadual, ANA e da AE, a participação de todos os usuários diretamente interessados através dos comitês das bacias do Alto Tietê e dos rios Perescaba, Capivari e Jundiaí e é justamente sobre a positiva e profícua cooperação federativa e participação social que desejo focar este meu pronunciamento. As informações de que disponho indicam que a estiagem que atinge as nascentes dos rios que formam o sistema cantareira e a bacia juzante, ou seja, abaixo desses reservatórios, é a mais severa já registrada e é realmente alarmante. A situação, além de extremamente grave, tem uma tendência ao agravamento porque o período chuvoso, considerado entre novembro e março, está encerrado. Não que chuvas excepcionais durante o período seco não possam ocorrer, o que desejamos intensamente, mas elas não são mais prováveis. Como consequência dessas vazões afluentes incrivelmente baixas e mantendo-se retiradas para as regiões de São Paulo e rios Perescaba, Capivari e Jundiaí, os reservatórios perderam seus volumes rapidamente e estima-se que o volume, o chamado volume útil, a água que pode ser retirada por gravidade através dos túneis e canais existentes, chega a zero agora, durante o mês de maio. Nunca na história o sistema cantareiro chegou próximo dessa situação. A solução provisória encontrada é a de instalar um conjunto de bombas que vai retirar água abaixo desse volume útil, o que na linguagem dos barrageiros chama-se de volume morto, um nome não adequado porque, no caso da cantareira, há uma renovação constante. É um nome não adequado porque, no caso da cantareira, há uma renovação constante dessa água que, a princípio, mas dependente ainda de laudos de qualidade, deve ser apropriada para o consumo após tratamento. Portanto, em que pesem algumas críticas à utilização desse volume remanescente como agravamento para o futuro da recuperação desse reservatório, com o que concordo, entendo que o interesse público exige a adoção dessa medida em caráter emergencial, garantindo-se todas as condições de qualidade, potabilidade e, inclusive, avaliando-se possíveis impactos ambientais como sobre os peixes resistentes. Mas não há, segundo especialistas, alternativa de curto prazo. Ainda sob esse aspecto, é preciso destacar, no entanto, e faço-o no sentido do aprimoramento da gestão pública que a estiagem não explica todos os problemas. Há anos, existem projetos e estudos de obras e ações que não foram implementados e que poderiam evitar, ou no mínimo, reduzir, em grande parte, os impactos da estiagem. Estas soluções estão representadas no excelente trabalho de planejamento efetuado pelo governo do Estado de São Paulo, chamado de Plano Diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a macro-metrópole paulista. Por exemplo, vale notar que duas barragens nos rios Camanducá e Jaguarari, inseridas na bacia do PCG e que constam do estudo do macro-metrópole, poderiam ter ampliado a disponibilidade hídrica das cidades dessas bacias com os benefícios para a região metropolitana de São Paulo. Estão sendo avaliadas há mais de 20 anos, mas, numa visão otimista, essas obras poderiam ser concluídas em cinco anos. Poderiam ter sido de uma maneira bem geral. A macro-metrópole é um conjunto de 180 municípios inseridos da Baixada Santista à região metropolitana de Campinas, num eixo, e de São José dos Campos à Sorocaba, no outro, tendo ao centro a região metropolitana de São Paulo, com 52 mil quilômetros quadrados de área, com a população superior a 30 milhões de pessoas, 75% da população estadual, respondendo por 85% do PIB do Estado e, ou, 28% em termos nacionais. Esse mesmo estudo, iniciado em 2008 e apresentado em 2013, quase profeticamente, cita, abre aspas, é fundamental também estabelecer as condições para o enfrentamento de eventuais períodos de seca ou falhas no sistema por meio da adoção de um plano de contingências e emergências, com medidas bem estruturadas, assim como fazem os Estados Unidos e vários países da Europa. A eventualidade de uma seca na região sudeste, como o que ocorreu na primeira metade da década de 50 no século passado, teria impactos econômicos e sociais enormes sobre os Estados com efeitos que se disseminariam por todo o país. Fechando aspas, como já mencionei, a seca atual é bem pior do que a referida no estudo, porém, mesmo com essa advertência apontando diversas alternativas, elas não foram viabilizadas a tempo de prevenir seus efeitos. Com a seca instalada, com perspectiva de agravamento e sem instrumentos estruturais para o seu enfrentamento, várias medidas estão sendo adotadas de maneira dispersa, muitas positivas e até com bons resultados, como estímulo econômico para redução de consumo ou mesmo penalidades para combater o desperdício, mas que são insuficientes, infelizmente, medidas que estimulem a mudança de hábitos perdulares do uso da água, que reduzam as perdas no sistema, que são mais de 30% em vários casos, e outras que reduzam significativamente a gravíssima poluição de diversos rios e córregos, como Pinheiros, Tamando do Ateí ou mesmo Tietê no trecho urbano de São Paulo, são absolutamente necessárias e serem viabilizadas em curto período para que possam oferecer um futuro mais seguro para todos. Não podemos esquecer que é preciso também investir em preservação ambiental, principalmente das nascentes e margens dos rios, que sabidamente aumentam a qualidade e quantidade da água produzida. Caso a seca se agrave, como sinalizam os indicadores, há uma enorme tendência à busca de saídas fragmentadas individuais, algumas como construção emergencial de poços, onde for possível registrar água subterrânea ou a restrição de alguns usos urbanos podem e devem ser adotadas. Outras, porém, se adotadas, podem resultar em prejuízos para outros, como, por exemplo, retirar água clandestinamente dos rios, construir barragemzinhas, desviando essa água, que levarão, inevitavelmente, ao acerramento do conflito. Os órgãos gestores de recursos hídricos, as autoridades estaduais municipais, os usuários, deverão buscar soluções sempre integradas, que compartilhem riscos e soluções. Não podemos pensar em resolver o problema de uma região e deixar outra em situação de colapso, como, por exemplo, as cidades da Bacia, do Perescaba até Jundiaí, do PCG, que, conforme demonstrei, acabaram sofrendo impactos pela existência do Cantareira. Dada a gravidade da situação, voltarei à tribuna para aqui trazer os aspectos importantes associados à preservação da água e seus múltiplos usos para a população. Agradeço muito, senador Inácio Arruda, por sua tolerância, pois se tratava de um assunto de complexidade e de enorme relevância para São Paulo, a capital e todo o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. é um problema nacional.